Ai, ai, como é gostoso passando a mão em mim Arrepiada, dilatada, vai, volta tudinho Hoje essa noite vai durar e não vai mais ter fim Você e mim, eu gosto assim, em cima e baixo de ladinho Vai, vai, em cima e baixo de ladinho Vai, 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 bota tudo em mim Vai, vai, em cima e baixo de ladinho Você e mim, eu gosto assim, em cima e baixo de ladinho Vai, 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 em cima e baixo de ladinho Vai, 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 bota tudo em mim Vai, vai, em cima e baixo de ladinho Você e mim, eu gosto assim, em cima e baixo de ladinho Vai, 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 cima e baixo de lá de lá sim Vai, 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 tá tudo em meu bem Vai, 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 cima e baixo de lá de lá sim Me encosta assim, cima e baixo de lá de lá sim É o esmo, seu caralho, sua altura, calor, né, stop de pé, a garrafa, tá bom? Vai, 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 vai Tchau, tchau.